Só um momentinho. Pronto, tá gravando, tá? Então vamos lá, vou compartilhar aqui a minha tela para mostrar para vocês o curso, o conteúdo da disciplina, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Sim. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Então, a disciplina, ela é localizada na libertação de imagem, tá? Como a gente chama de lei, tá? Então, nessa aula, a gente vai ver o quê? Eu vou mostrar para vocês o conteúdo da disciplina sobre alguns assuntos, tá bom? Então, a primeira parte que a gente fala é referente às competências, né? Então, o que é a competência? Qual vai ser a atribuição de vocês nessa disciplina? Identificar os sistemas cartográficos. Na verdade, tudo se resumindo aqui, ó. Tá? É a palavrinha principal aqui do nosso curso, tá? Mapas. A gente vai ver muito isso, tá? Mapas. E aqui a gente vai ter também, ó, classificar técnicas de geoprocessamento e cartografia digital, tá? Já vou explicar o que quer dizer geoprocessamento. Então, o tema. O mapa, ele é, nada mais é do que imagens com tema, tá? A gente vai ver aqui a questão de sistemas cartográficos. O que que seriam os sistemas cartográficos? O que é o Y? Lembra lá no áudio matemática? Então, a gente vai ver isso. Sistemas cartográficos nada mais é do que um sistema cartesiano. Tem a ver com as coordenadas. Foi. Oi? Não, não. Tá travando. Tá travando. A gente não tá conseguindo escutar a voz. A internet tá... Tá, não, peraí. Então, vem. Melhorou um pouco? Sim. Tá. Então, beleza, pessoal. Então, como eu já falei, né, a aula tá sendo gravada. Depois vocês veem... Eu tenho... Depois eu vou falar do canal no YouTube. Aí é mais fácil acessar pelo YouTube, tá? Então, beleza. Voltando aqui no item 2.1, né? Então, aí é que ele fala identificar os fenômenos ambientais, né? Quando a gente falar de fenômenos ambientais, vocês vão ver muito isso no curso. O que que é o fenômeno ambiental, né? São as consequências que o homem causa no meio ambiente, né? Quando eu falo consequência, eu tô falando sempre no sentido negativo da palavra, né? Por quê? 90% do que o homem causa na natureza, no meio ambiente, é maléfico, é nocivo, né? Então, quando a gente fala de fenômenos e impactos, é o quê? Desmatamento, poluição de rio, contaminação do ar, né? Extinção de animais, erosão do solo e por aí vai, né? São infinitas... Infinitas consequências ambientais. E os mapas, eles têm muito a ver com isso, tá? O mapa, ele tem um tema, como eu disse, e um tema, geralmente, vai ser o quê? Vai ser um impacto ambiental negativo. Por exemplo, eu posso fazer um mapa mostrando as queimadas que tiveram na Amazônia num determinado ano, certo? Eu posso fazer um mapa, por exemplo, indicando quais córregos, quais rios em São Paulo foram poluídos durante um ano também, ou durante um mês. Posso fazer um mapa, por exemplo, indicando quais são os aterros sanitários, ou os lixões que existem na minha cidade. Então, o mapa nada mais é do que uma representação gráfica de um determinado assunto, de um determinado tema. E o tema, ele geralmente está relacionado com o impacto ambiental. E a gente vai ter o quê também? A gente vai ter o item 2.2, que é a parte de ler e interpretar imagens de satélite, né? Então, atualmente, as imagens de satélite, elas são ferramentas muito úteis, né? Que auxiliam a gente a interpretar o meio ambiente, como o meio ambiente está se comportando, né? Nós temos os satélites, que estão a 40, 100 quilômetros de altura em relação à superfície da Terra, e eles batem imagens diárias. Então, você tem um acompanhamento quase que em tempo real da cobertura total do planeta, tá? Então, essas imagens, a gente pode entrar nos sites e verificar a imagem. A gente vai ver que, em um ano, a paisagem, né? Quando a gente fala paisagem, a superfície, ela pode se modificar muito, pessoal. Em um ano, o homem consegue fazer muita coisa no meio ambiente. Ele pode tanto destruir como melhorar, né? Replantando, reflorestando. Mas, assim, o impacto é muito rápido, tá? Em um ano, pode acontecer muita coisa. Beleza. E, por último, a gente vai ter o quê? Nós vamos ter também uma ferramenta que a gente usa muito no nosso dia a dia e a gente nem percebe. Professor, desculpa interromper. Aqui, a Natália, eu tive que entrar na sua aula. Desculpa. Eu estou recebendo alguns alunos solicitando a entrada aqui na aula. E eu vou te mandar o nome. Você consegue adicionar ou você quer que, já que eu entrei, eu adiciono? Não, pode adicionar. Já pode adicionar. Ah, então, beleza. Desculpa, viu, professor? Professor, eu estou aqui no mudo, não é só para fazer esse meio de campo aí com os alunos com dificuldade, tá bom? Eu agradeço, viu? Obrigado, viu? Então, pessoal, voltando aqui, a gente tem o GPS, né? O que é o GPS? O GPS, ele, na verdade, nada mais é do que um rastreadorzinho, né? Um rastreador. O GPS é uma sigla que significa Global Position System, né? O sistema de posicionamento global. Então, hoje, qualquer celular tem essa ferramenta, né? E a gente consegue fazer o quê? Pelos satélites, eles conseguem fazer o rastreamento e dizer a nossa posição em relação ao mapa, né? Ao local. Um exemplo muito comum é o quê? Os aplicativos, como o Waze ou o próprio Uber, né? O 99, eles usam a ferramenta do GPS para a gente poder se locomover, né? Pessoal que faz trilha no mato também usa muito o GPS. Pessoal que faz navegação, anda de bicicleta aí em áreas mais afastadas, né? Então, o GPS, ele é uma ferramenta importantíssima, né? É obrigatória na parte de cartografia, na parte de mapas, tá? E muitas vezes é o GPS que dá a origem dos dados, né? A partir dos pontos do GPS, ele vai fazer uma... Ele vai salvar cada ponto que você marca no GPS, ele vai salvar uma lista de pontos, né? Esses pontos vão ter coordenadas e a partir dessas coordenadas eu faço o meu mapa, né? O meu mapa, a gente chama de mapa temático, né? Com o tema, tá? Então, aqui a gente vai entrar nos assuntos, tá? O que eu vou ensinar para vocês? Basicamente, o conteúdo é dividido em três eixos, tá? Três subassuntos. O primeiro é a cartografia básica, né? Que tem a ver com os mapas, as coordenadas, as escalas e as legendas, tá? Aí a gente vai ter a parte, como eu falei, a parte das coordenadas geográficas, né? Que seriam a latitude e a longitude. A sua localização em relação ao espaço. Como que você se situa no mapa, no espaço que você está trabalhando, que é o chamado de SIG, sistemas de informações geográficas, tá? Existem programas específicos que trabalham a elaboração de mapas, tá? Nós temos, por exemplo, o AutoCAD, um muito conhecido, o próprio Google Maps. Acho que todo mundo já usou o Google Maps alguma vez, né? Ele é chamado também de sistema de informação geográfica, né? Que ele é um mapa online. Você vai ter também outros programas que eu vou apresentar durante o curso, tá? E aí a terceira parte, que a gente vai ver, assim, brevemente, que é uma parte que envolve, assim, a parte mais de cálculo, não é o foco do curso. É a parte de georreferenciamento, né? O que seria o georreferenciamento? É você pegar um desenho, certo? Por exemplo, uma casa, ou como eu disse, uma escola, ou um par de pontos. É um desenho que está solto e você vai referenciar esse desenho nas suas coordenadas geográficas reais, né? Ou seja, você vai georreferenciar, você vai posicionar o seu desenho, a sua figura, como ela seria posicionada realmente na superfície, tá? Isso é chamado de georreferenciamento, tá bom? E por último, como eu falei, o GNSS, né? Que aqui também pode ser como GPS, tá? São, tanto o GNSS como o GPS, são sinônimos. Quer dizer, eles querem dizer a mesma coisa, tá? Certo? Então, hoje, o que a gente vai começar a fazer? Eu já vou começar a fazer a familiarização, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o formato do planeta Terra, as coordenadas geográficas e planas, mapas, escalas, geotecnologia, topografia e os softwares correlatos, né? Os softwares, os programas que trabalham com a parte de cartografia, né? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm em mente, né? Tem que ter em mente. A gente trabalha com o mapa. Quando a gente trabalha com o mapa, deixa eu abrir aqui. Por exemplo, bem comum, né? O mapa, mapa mundi, né? Então, quando a gente trabalha com o mapa, a gente tem que entender o quê? Que o mapa, ele nada mais é do que um modelo, tá? O que é o modelo? O modelo é algo artificial que tenta representar algo real, né? Então, quando você tem um modelo e você quer representar a realidade, você pode fazer isso de duas formas, né? Ou de forma visual, que seriam os mapas e as figuras, ou de forma tabular, que seriam as tabelas e os textos, né? Então, tem até aquele ditado que fala, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, né? Por quê? Porque com uma imagem, a imagem, ela tem a vantagem de ser intuitiva, né? Você bate o olho, ela é sensorial. Você bate o olho, você já consegue identificar rapidamente as informações que estão ali contidas, né? Então, tem um apelo, tem um apelo físico muito forte. Ao contrário do texto, que você tem que ler, às vezes, páginas e páginas para entender do que aquele assunto está sendo tratado, né? O mapa não. O mapa, você bate o olho, você já sabe, né? Então, quando a gente trabalha com o mapa, o que a gente precisa saber é, como eu disse, ele é um modelo, né? Só que é o seguinte, o mapa, ele é representado em duas dimensões, né? Quando eu falo duas dimensões, é o 2D, né? Ou seja, é o eixo X, certo? E o eixo Y. Tudo bem? O eixo X e o eixo Y, né? Só que a gente não vive num mundo de duas dimensões, né? O mapa, ele é em duas dimensões. Só que, qual que é a nossa dimensão? A nossa dimensão é o 3D, né? Por quê? Além da altura e largura, nós temos a profundidade, né? Então, a gente enxerga em três dimensões. Seria o eixo Y, o eixo X e o eixo Z, né? No mapa, não. No mapa, a gente trabalha só com duas dimensões, né? Então, quando a gente transforma o planeta Terra num mapa, né? O que você está fazendo? Você está saindo do 3D e você está indo para o 2D. O que acontece nessa transformação? O que acontece nesse processo, né? Você vai ter o quê? Você vai ter algo que a gente chama, você vai ter uma desvantagem, você vai ter um problema. Qual que é o problema? Qual que é o problema? O problema é que você vai perder informação. Ou seja, você nunca vai conseguir representar fielmente, 100%, o mapa, a superfície, como ela é realmente. Por quê? Porque o grau de detalhe é tão grande que mesmo você tendo um papel gigante, você não conseguiria representar todas as informações. Então, quando você trabalha com o mapa, o mapa é um modelo, né? Ele é um modelo. E no modelo, você tem que escolher o assunto que você vai trabalhar, certo? Esse ali é o tema, certo? Você tem que especificar, né? Você não pode ser genérico, você tem que especificar. Então, por isso que é o termo de mapa temático, né? Temático tem a ver com tema, tá? E outro problema que nós temos também, quando a gente pega a superfície terrestre e transforma no mapa, a gente tem um problema da deformação. Por quê? Quando você pega um país, por exemplo, e transforma, ele está em 3D. Quando você transforma em 2D, você deforma a geometria dele, você deforma o contorno. Por quê? Porque a Terra, pessoal, a gente vê aqui o globo, certo? O globo lisinho, né? O globo terrestre, quando você... Não sei se todo mundo já viu o globo terrestre, ele é bem lisinho, né? Ele parece bem lisinho. Só que a gente sabe que qualquer terreno que você anda por aí, né? Você pode ir em qualquer lugar que tenha terreno, você vai ver que o terreno, ele nunca é plano, né? Ele nunca é liso, perfeito. Ele é o quê? Ele é irregular. Ele tem irregularidades, né? Ele tem saliências. Ele não é plano, né? Se nem colocando o piso, o pedreiro consegue deixar reto, né? Imagine na natureza. Então, na natureza, o comportamento é irregular, é aleatório. Então, o planeta Terra, ele não é um círculo, uma esfera perfeita. Pelo contrário, ele se assemelha mais a uma casca de laranja. Ele tem muitas deformações, né? Você vai ter o quê? Você vai ter a curvatura da Terra, né? Ou seja, a curvatura. Essa curvatura, quando você joga no mapa, você pega essa curvatura, né? E deixa ela reta. Você planifica. Bruno, Bruno. Oi. Desculpa, só para... É a última vez que eu te interrompo e eu já estou saindo. Como a turma é nova, eles ainda estão pegando o jeito aqui da ferramenta, muitos deles não sabem que quando a gente está na projeção, a gente não vê mão levantada, nem o chat. Aí eu só queria dar uma sugestão para que vocês elejam alguém que vai fazer a leitura do chat para você. Aí você... eu vou sair agora, conversa aí com o pessoal quem que pode ser esse leitor e aí deixa essa pessoa encaminhada, assim, encarregada, né? De ler o chat. Aí quando tiver alguma dúvida ou alguma coisa, aí essa pessoa te interrompe e repassa a dúvida do colega ou alguma dificuldade, sei lá. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Bruno. Pessoal, se vocês tiverem qualquer dificuldade, manda mensagem para mim, valeu? Até mais. Boa noite. Beleza, pessoal. Então, alguém se habilita aí para ser o leitor do chat? É verdade. Eu nem tinha percebido nisso, porque eu coloco a apresentação aí e eu acabo nem... nem... eu não consigo... eu acabo nem acompanhando aqui, tá? Então, beleza. Então, a Larissa aqui, ela se voluntariou. Obrigado, Larissa. Mas, independente do chat, pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá bom? Fala assim... interrompe, tá? É claro, quem tiver é o microfone. Agora, quem não tiver, aí no caso, eu peço que a Larissa me dê esse apoio, então, tá? Aí ela intervém aí para a gente tirar das dúvidas, tá? Beleza, pessoal? Então, vou continuar, tá bom? Vamos lá. Então, onde eu parei mesmo? Ah, aqui. A superfície da Terra. Então, como eu disse, a superfície, ela é irregular. Ela não é lisa, né? O terreno, ele tem saliência. Então, quando você pega esse terreno, que é todo irregular, né? Todo torto. E você pega ele, estica ele no mapa, né? Você perde informação, né? O que é essa perda de informação? A perda de informação são as medidas, né? Ou a área pode ficar maior ou menor. Fazendo uma analogia. Se eu der uma trena para vocês, certo? Para duas pessoas. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pudesse uma trena. Eu pudesse, por exemplo, uma trena aqui para a Jéssica. E uma trena, por exemplo, para a Samanta. E eu pedisse para elas me direm uma parede, tá? Eu sei que essa parede, ela tem 5 metros, exatamente. Só que, quando a Jéssica for medir, ela provavelmente não vai achar 5 metros. Ela vai poder achar 4,98, 4,99. E a Samanta pode achar, por exemplo, 5,01, 5,02. Então, o que acontece? Pode ter uma oscilação, uma alteração de medida, né? Então, essa oscilação, esse movimento de incerteza, isso é a perda de informação, tá? Ou seja, você não sabe exatamente qual que é a medida correta daquele local, tá? Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com o mapa, tá? Quando a gente trabalha com os mapas, essa perda é um fato. Ela sempre vai ocorrer, tá? Ela sempre vai ocorrer. O que pode acontecer é você fazer o mapa e minimizar essa perda de informação, tá? É por isso que existem os sistemas de coordenadas, tá? Por isso que existe o sistema de coordenada. O sistema de coordenada é para a gente tentar diminuir esse problema das distorções, tá? Que a gente chama de distorção espacial ou distorção geográfica, tá bom? Então, e quem é o profissional que faz isso, né? Quem é o profissional que trabalha com isso? Basicamente, são três profissionais, né? A gente vai ter lá o geógrafo, certo? A gente vai ter aqui o geógrafo, né? É o bacharel em geografia. Você vai ter também o engenheiro cartográfico, né? Engenharia cartográfica, certo? Tem o engenheiro civil e também tem o engenheiro cartográfico, né? E também, quem trabalha com os mapas também, né? Além do engenheiro cartográfico. Vai também ter também o que? O engenheiro agrimensor, certo? Então, você vai ter engenheiro agrimensor, tá? Esses profissionais são os profissionais habilitados. Os mapas oficiais, tá? Só que assim, qual que é a diferença? O geógrafo, ele geralmente trabalha com mapas políticos, né? Mapas informativos, né? Mapas informativos. Geralmente, são mapas que não têm valores, né? Não têm quantidade. São mapas qualitativos. Eles só informam, por exemplo, uma cidade visual, tá? Agora, o engenheiro cartográfico é ele que põe a mão na massa. É ele que vai trabalhar com os mapas grandes, né? É ele que vai elaborar uma cidade. É ele que vai atualizar o mapa do Brasil, né? Ele trabalha, a gente fala, em escalas grandes. É como se ele pegasse um satélite, um avião, e sobrevivesse bem em cima, assim. O nível de visão dele é bem global, é macro. Ele consegue enxergar bastante coisa, né? Diferente do engenheiro agrimensor. O engenheiro agrimensor, ele trabalha no nível mais local, né? Ou seja, ele trabalha com locais menores, né? Local. E o engenheiro cartográfico, ele é mais o quê? É mais macro, é mais regional, né? O que o engenheiro agrimensor vai fazer? Ele vai medir uma fazenda, ele vai medir um sítio, ele vai medir lá um loteamento. Vai, por exemplo, mapear uma favela para construir um conjunto habitacional, certo? Então, ele tem um enfoque mais local. É como se ele pegasse seu avião e estivesse sobrevendo mais baixo, né? Ele enxerga menos. Agora, o cartográfico, não. Ele sobrevoa mais alto. Ele consegue enxergar mais coisas, tá? Então, basicamente, são esses três profissionais que estão habilitados para fazer os mapas, tá? Só que, assim, no dia a dia, na prática, é aquela história, né, pessoal? Isso é teoria, né? É teoria. Na prática, todo profissional que trabalha com o meio ambiente, né? Acaba fazendo os mapas. Tantos tecnólogos... Eu, por exemplo, eu sou tecnólogo. Eu sou tecnólogo em construção civil. Mas no meu trabalho, né? Na empresa que eu trabalho, eu trabalho com mapas diariamente, tá? E vocês também, trabalhando como técnicos, seja estagiário ou efetivado, como profissional, vocês também vão trabalhar com mapas, tá? Então, por isso que é importante saber, interpretar e como... confeccionar como fazer um mapa para vocês fazerem um mapa de qualidade. Um mapa com as informações mínimas para ser apresentável, né? Para uma pessoa entender, tá? Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Posso continuar? Eu tenho. Pode perguntar. O geógrafo que faz um mapa, atualiza o mapa de um país do Brasil, igual você falou anteriormente, é uma pessoa só que faz isso e depois chegou para o mundo todo? Não, não, não. Na verdade, quando eu falei geógrafo, é o profissional, mas na verdade é uma equipe, né? Porque um geógrafo não teria condições de atualizar o mapa sozinho, geralmente é uma equipe, é que nem uma empresa, geralmente tem um geógrafo que é o coordenador, o gerente, e ele vai mandar, vai delegar funções para os geógrafos mais novos, né? Para os profissionais, é como se fosse uma empresa, né? Um exemplo bem comum, acho que todo mundo já ouviu falar do IBGE, vou falar... O que quer dizer IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? Então, o órgão nacional que publica os mapas, que publica o censo, né? Quanto que a população cresceu, inclusive também as questões relacionadas à COVID, né? O órgão responsável é o IBGE, né? Toda a parte de mapeamento, né? De cadastro da população é o IBGE. Então, o IBGE é a maior empresa que tem a maior quantidade de geógrafos no Brasil, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo, tudo. Você pode voltar na outra tela? Eu estava copiando o que você passou ali, a delusão da geografia. Então, beleza. Então, basicamente, são três profissionais. O geógrafo, o engenheiro cartográfico, o engenheiro agrimensor, tá? Isso, geralmente, quando trabalha em órgãos públicos, tá? Mas, geralmente, no mercado privado, né? Nas empresas de meio ambiente, geralmente, são... Qualquer profissional pode trabalhar com o mapa, tá? Ele só precisa ter um conhecimento mínimo de cartografia, tá bom? Então, vamos lá. Essa parte aqui, tá? Eu vou pular um pouco, que fala um pouco sobre a história da cartografia. Isso eu vou deixar para a próxima aula, tá? Nessas gravuras, resumindo, o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é que desde o começo de que o homem começou a ter um cérebro, né? Ele começou a viver em sociedade, ele sempre teve essa necessidade de se localizar, de ele saber onde ele está, por uma questão de sobrevivência, né? Porque, naquela época, não existia comunidade, vivia em tribos, né? Então, ele tinha que saber o espaço local onde ele estava pisando para ele não ser devorado, né? Para ele não ser morto. Então, a geografia tem muito a ver com a sobrevivência, né? Então, o homem, ele tinha que mapear, desenhar o local onde ele estava para ele não se lascar, né? Para ele não se danar. Então, por isso que a geografia, ela está assim, ela é uma característica inerte da gente, do ser humano, né? E, na medida que o ser humano foi evoluindo, ele foi também evoluindo a capacidade dele de interpretar os mapas. Então, ele fazia as seguras lá, na pedra, lá na caverna, né? Aí, depois, ele começou a fazer no papiro, aí, depois, que inventou a imprensa, ele começou a fazer nos livros, aí, depois, teve as navegações, né? As cruzadas, quando os europeus começaram a ir no Novo Mundo, né? No Novo Mundo seria a Ásia e as Américas, né? Então, o mapa, ele teve um papel muito importante para a navegação, né? Por quê? Para o homem poder se deslocar de um lugar até o outro, né? Então, desde que o homem é homem, ele teve essa necessidade de se localizar, tá? E hoje, com as tecnologias, com o GPS... Olá, professor. Oi? Bruno. Olá, professor. Boa noite. Meu nome é César, eu consegui acessar somente agora. Tudo bem? Então, tranquilo, tranquilo. A aula vai ficar gravada. Depois você pode ver a aula gravada. Ok? Certo. Eu perdi muita coisa ou não? Não, um pouquinho só. Mas depois eu... É que eu não posso repassar agora, senão não vai dar tempo. Mas continua aí que você vai entender. Que horas? Às 18h50 mesmo? É, mas hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, mas a aula começa às 18h50 mesmo. Ah, tá. Então, tá certo. Beleza. Bruno, desculpa me interromper. Perguntar se você vai disponibilizar o PPT. Não, por enquanto não. Eu vou disponibilizar só o vídeo mesmo, tá? O PPT é só para as aulas que eu vou... Que são as aulas mais conceituais que vai cair na prova. Aí eu disponibilizo para vocês estudarem, tá? Mas eu posto o vídeo no YouTube, tá? Obrigada. Tá bom? Então, voltando aqui, pessoal. Como eu disse, né? Então, essa questão de fazer mapa sempre foi uma necessidade mais para a questão de sobrevivência, né? Então, basicamente, o mapa, ele tem duas funções, né? A primeira função foi para o homem tentar sobreviver e a segunda foi para as guerras, né? Então, na época das guerras, você tinha que ter o mapa do local onde você ia invadir, né? Para você saber onde ia estar pisando, né? Então, você tinha que ter tudo mapeado ali para você não ter baixa nas tropas, né? Então, o mapa também tinha essa função militar, né? Vamos dizer assim, tá? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas o GPS, né? O GPS que a gente tem no nosso celular, ele é uma coisa bem antiga, tá? Na verdade, ele tem mais de 40 anos. Ele é da década de 70, né? Ele foi inventado para uso militar durante a Guerra Fria, né? Que era a guerra entre os Estados Unidos e a Rússia, né? Ou seja, era o socialismo versus o capitalismo. Então, eles desenvolveram o GPS justamente para isso, né? Para ver qual dos dois países ia ganhar a Guerra Fria, entendeu? Então, só que ele era de uso militar, né? Porque na época, claro, o GPS não tinha essa abrangência como hoje. Naquela época tinha muito menos satélite do que tem hoje. Mas já, a pessoa já tinha uma noção de espaço, né? O militar americano já sabia mais ou menos onde a tropa russa ia estar, né? Aí, com o tempo, o GPS foi se desenvolvendo, se desenvolvendo. Aí, só no começo dos anos 2000 que o GPS foi liberado para o uso civil, né? Aí, ele se popularizou como é hoje. Ele tem o início militar, tá? O GPS, ele foi... Ele teve início militar, depois ele se transformou em uso civil, tá? Então, beleza, pessoal. O que eu vou mostrar aqui para vocês? Para a aula não ser tão maçante, eu quero mostrar para vocês aqui alguns mapas com que eu trabalho, tá? Eu quero conhecer, né? Deixa eu ver aqui, só um momentinho. Que é o Google Earth, tá? Aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem, né? Tem o Google Maps e o Google Earth, tá? Então, eu recomendo fortemente que vocês instalem esse programa no computador de vocês, tá bom? Para a gente poder trabalhar nas aulas. Ele é uma ferramenta... Basicamente, é um planeta Terra, né? Então, aqui a gente consegue ver com bastante facilidade os locais, tá? Ele é bem interessante, tá? Como é que você faz para instalar ele? Você vai entrar aqui no Google. Entra lá no Google. E aí, você digita aqui, ó. Google. Earth Pro, tá? Aí, aqui, ó. O que você vai fazer? Primeiro link aqui, ó. Clica aqui, né? Ó. Clica aqui no concordar de fazer download. Tá? Ó. Ele vai fazer o download aqui. E aí, você clicar, clica nele, né? Aqui, meu já está instalado. Executa. E aí, ele vai pedir para avançar, avançar. Como se fosse instalar um programinha qualquer, tá? Ele é um programa leve, tá bom? E aí, quando você instalar ele, aqui no meu caso, já está instalado aqui, né? Quando você instalar ele, ele vai aparecer aqui na área de trabalho. É um globinho cinza. Pro, tá? Então, a gente vai usar bastante o Google, tá? Então, o que eu queria mostrar para vocês, pessoal? Como é que a gente... Lembra que eu falei das coordenadas, né? Das coordenadas geográficas, né? O que são as coordenadas geográficas? Lembra das aulas de altitude e longitude? Então, é basicamente isso, tá? O que é coordenada geográfica? É um número de latitude... para você poder se localizar, tá? Em graus, certo? Sempre em graus. Latitude e longitude. Então, aqui a gente tem o planeta Terra, né? Tá vendo aqui, ó? E aí, basicamente, a gente vai ter o quê? Nós temos duas linhas principais que definem o planeta Terra, né? A gente tem na horizontal, ou seja, a gente tem aqui na longitude, né? Longitude seria na horizontal, tá, pessoal? Aqui, ó. É o W aqui, tá? Ó, W de oeste, tá bom? West, né? Lembra? Far west? Então, oeste. W de oeste, tá em inglês. Então, aqui você vai ter a linha do Equador. Tá vendo aqui, ó? É a linha da longitude, tá? Ó, o Equador que divide em polo norte e polo sul. Tá vendo? Então, aqui, ó. O que está acima da linha do Equador é polo norte, o que está abaixo da linha do Equador é polo sul, tá? E você vai ter aqui a linha na vertical, tá vendo aqui, ó? Ó, que é o meridiano de Greenwich. Ele vai definir o que é oriental e o ocidental, tá? Tudo bem? Então, você vai ter na horizontal, na vertical, você vai ter o Equador, polo norte e polo sul e o meridiano de Greenwich, que vai definir o que é ocidental e oriental, tá? Lado esquerdo, ocidental, lado direito, oriental, tá? Então, a gente pode ver o quê? Que cada linha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Cada linha dessa equivale a um grau. Então, por exemplo, ó, o Equador, ó, ele é o quê? Ele é latitude zero. Aqui, ó, latitude zero, ó. Aí eu desço um pouquinho, ó. Quando eu desço, é sul, né? Lembra da Rosa dos Ventos? Ó, norte, sul, norte. Quando eu desço, é sul. Então, aqui está falando aqui, ó. O que quer dizer S2,5? Sul, na coordenada 2,5 graus, tá? E se eu ando para a direita aqui, ó, as linhas na vertical, ó, são o quê? São as latitudes, né? Então, por exemplo, eu estou andando para cá, ó, aqui, ó, longitude, desculpa, ó. Aqui, ó. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Vou pegar um ponto aqui, ó. Por exemplo, essa linha aqui, ó. Ó, minha mãozinha aqui, ó, está cruzando, está vendo? Bem aqui, ó, ó. Qual que é a coordenada nesse local, né? Qual que é a coordenada aqui nesse local? Norte, a 0,21 graus, ou seja, latitude, certo? Norte, 0,21 graus, certo? Tudo bem? E longitude, quanto que vai ser a longitude? Ó, longitude vai ser aqui embaixo, ó. Ele mostra aqui embaixo, no canto inferior, ó, a coordenada do mouse, está vendo? Do cursor, da mãozinha, ó. Então, se eu posicionar aqui, ó, latitude, 0,22 graus, certo? Norte. E longitude, quanto que vai ser a longitude? 6 graus, 0,55 a oeste, tá? Então, isso quer dizer coordenada geográfica. É um ponto onde eu vou marcar o meu local, tá? Aí eu pergunto para vocês, por que a gente usa graus, né, no planeta Terra, e não o plano cartesiano, que é o XY, né? Se você vir aqui, ó. O plano cartesiano. Lembra do plano cartesiano? O eixo XY, ó. Sim. Por quê? Porque a gente não representa o planeta Terra no eixo XY, no plano cartesiano. Justamente, por causa da irregularidade da curvatura da Terra. Seria impossível eu representar toda a Terra no plano cartesiano. Eu até consigo. Mas o que eu vou ter? Qual o problema que eu vou ter? Eu vou ter o problema da deformação, né? Na hora que eu pegar o planeta Terra, desenrolar ele, né? Para achatar ele, como se fosse uma cartolina, e prensar no plano, eu vou ter o quê? Eu vou ter distorção de área, certo? A área que eu vejo visualmente, ela não é... ela não mede o quanto ela é realmente. Eu vou ter essa distorção. Por isso que a gente representa, em geografia, o planeta Terra em graus, em latitude e longitude. Por quê? Para disfarçar, para generalizar as distorções, entendeu? Porque o planeta Terra é tão grande que seria impossível tentar representar ele. Deformação. Não tem como, tá? Você sempre vai ter uma deformação, tá bom? Porém, como eu disse, a gente nunca vai trabalhar com o planeta inteiro, concorda? A gente sempre vai trabalhar com um espaço muito menor, né? Uma região bem mais limitada, né? Então, quando a gente fala essa questão de tamanho geográfico, né? A gente chama de área de estudo, né? O que vai ser minha área de estudo? Vai ser um país, vai ser uma cidade, vai ser um bairro, vai ser o quê? Vai ser um estado, vai ser o quê, entendeu? Então, a área de estudo, ela depende fortemente do espaço, certo? Então, a gente, como técnico de meio ambiente, a gente geralmente vai trabalhar com áreas que geralmente beirem ao quilômetro quadrado, né? O arquiteto, o engenheiro civil, ele trabalha com casas, né? Como você mede uma casa? Você vai comprar um apartamento na planta, você vai comprar o quê? Uma casa em metros quadrados, né? Ah, um apartamento em 40 metros quadrados, uma casa em 100 metros quadrados, certo? Agora, já a gente não, a gente vai ter uma visão mais macro. A gente vai olhar do portão para fora. Então, a gente trabalha com áreas de estudo maiores, bem maiores do que uma casa. Só que o geógrafo, né? Que trabalharia com o quê? Com o país, né? Com o continente. A gente vai trabalhar mais ou menos numa escala, né? Num zoom, né? Vamos dizer assim, num zoom. Mais ou menos disso aqui, quer ver? Deixa eu pegar o Brasil. A gente vai trabalhar mais ou menos com isso aqui. Mais ou menos, tá? Só para vocês terem uma noção. Quem for trabalhar geralmente com o meio ambiente, a gente geralmente trabalha nesse nível de zoom aqui, ó. Tá? Olha que interessante, ó. Se você pegar o... Deixa eu tirar aqui a grade para não ficar tão poluído. Tá vendo aqui embaixo, ó? Aqui embaixo no Google Earth, ele mostra para mim também a latitude e a longitude, né? Ou seja, a coordenada do meu cursor, da mãozinha, né? Só que ele mostra também, ó, a altitude do ponto de visão, ó. Olha que interessante aqui, ó. Tá vendo esse número aqui, ó? Altitude de ponto de visão. Tá quanto aqui, ó? Tá 5 quilômetros. Quer dizer o quê? Que essa imagem é como se eu estivesse num avião a 5 quilômetros de altura em relação à superfície da Terra. Entendeu? Na medida que eu aproximo o mouse, eu vou enxergando menos, só que eu vou vendo a... Por exemplo, ó. Altura de visão aqui, ó. Eu já estou... É como se eu estivesse com um avião, né? Agora, um avião, ó, 1 quilômetro e 20, 1 quilômetro e 20 de altitude, de altura, né? Agora, se eu for aproximando, ó, aqui é o Rio Tietê, ó. Ó, 400 metros, ó. 350. Aproximando. Já consigo enxergar os carros, consigo enxergar a vegetação, ó. Consigo ver até a sombra das edificações. Tá vendo? Não consigo ver os carros, as placas. Tá vendo? Então, o que acontece? Essa questão de você se aproximar, né, da zoom ou afastar o zoom, isso é o que a gente chama de escala, certo? O que é a escala? A escala é quantas vezes o mapa está reduzido em relação ao seu tamanho real, tá? Por exemplo, se você pegar uma planta de arquitetura. Uma planta qualquer aqui de arquitetura. Deixa eu ver se essa planta tem escala. Se essa planta tem escala. Tá vendo? Aqui, ó. Esse aqui tem escala. É, mas não ajudou muito, né? Tá vendo? Aqui, ó. Da forma que o desenho tá aqui, tá vendo? Eu tenho uma planta de arquitetura, né? Ó. Então, aqui, ó. Tá vendo que tem a escala, ó. Escala 1 para 75. O que quer dizer 1 para 75? Quer dizer que essa casinha aqui, a planta dessa casinha, ela está quantas vezes menor do que o seu tamanho real? Ela está 75 vezes menor do que o seu tamanho real, tá? Então, isso que é chamado de escala. A escala é quantas vezes você vai diminuir o seu mapa, né? E caber no papel e você poder enxergar ele como um todo, tá? Isso é chamado de escala, tá? Qual que é a diferença? A diferença é que o pessoal da arquitetura, da construção civil, vai trabalhar com escala assim, ó. 1 para 75, 1 para 50, 1 para 100, né? Agora, a gente que é do meio ambiente, a gente trabalha com escalas bem maiores. A gente vai trabalhar com escala de 1 para 1.000, 1 para 5.000, 1 para 10.000, 1 para 50.000, 1 para 100.000, 1 para 1.000.000 e vai embora, entendeu? Então, o pessoal do meio ambiente trabalha com escalas maiores. Por quê? É como se fosse isso, ó. Ó, para vocês terem uma noção, por exemplo, escala 1 para 50, seria mais ou menos isso daqui, ó. É eu tentar aproximar o máximo que eu conseguisse. Tá vendo? Ó. Ó. Nesse zoom aqui, ó, nessa aproximação, equivaleria a uma escala 1 para 50. Agora, se eu afastar, por exemplo, aqui já seria, por exemplo, 1 para 75. Aqui, 1 para 100. Tá vendo? Ó. Aqui, 1 para 300. Tá vendo? Então, na medida que eu for afastando, ou seja, na medida que eu vou subindo, né, ó, eu vou aumentando a escala, tá vendo? 1 para 1.000, 1 para 10.000, entendeu? Vou embora, né? Vou embora até... até chegar... eu conseguir representar o planeta Terra inteiro, tá? Então, o que acontece? Se a escala... O que quer dizer a escala? A escala é quantas vezes o desenho, o mapa, ele está reduzido em relação ao seu tamanho real, tá? Isso quer dizer escala, tá bom? Então, a gente pode trabalhar tanto com escalas pequenas, né? 1 para 100, 1 para 50, que é a pontinha do apartamento aqui, ó. Tá vendo? Ou a gente pode trabalhar com escalas grandes, né? Quer ver, por exemplo? Eu vou pegar aqui o mapa. Por exemplo, mapa do estado de São Paulo, por exemplo. Deixa eu ver o que tem escala. Aqui, ó. Esse daqui, por exemplo. Ó, aqui é o Instituto Geográfico e Cartográfico, ó. Ó, mapa de índice 1 para 10.000, também aqui, ó. Então, eu vou abrir. Professor? Oi? Eu queria entender uma coisa. O senhor falou que a gente... no curso de meio ambiente, a gente vai trabalhar com espaços menores. Isso quer dizer que a gente vai trabalhar... pelo que eu entendi, seria só a nível, assim, de algumas regiões, tipo América do Sul, Central, não, 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 não é isso. Menor, mais próximo. É como se você pegasse o avião e descesse, bem mais próximo. Ah, agora que eu entendi. Obrigado. Desculpa. Entendeu? Quando eu falo, geralmente, meio ambiente, geralmente é o tamanho de um município. Por exemplo, aqui, ó. Se eu pegar aqui o Google Earth, tá vendo aqui, ó. Ó, da forma que tá aqui, essa aqui é a região metropolitana, né? Então, muita gente vai morar em Guarulhos, Guarulhos, Osasco, Barueri, tá vendo? Isso aqui é uma escala que o pessoal do meio ambiente pode trabalhar, mas geralmente, é algo, como eu disse, mais ou menos assim, ó, tá vendo? Você consegue ver as ruas, tá vendo? Você consegue ver já as ruas, tá? Ó, aqui, ó. Essa é uma escala que você poderia trabalhar, tá vendo? Você consegue ver a ação, tá? Isso aqui estaria mais ou menos na escala 1 para 4 mil, 1 para 5 mil. Nesse zoom aqui, mais ou menos. Oi? A tela não tá muito favorável para mim, porque eu tô com ônibus ainda. Essa imagem é atualizada de quanto tempo? Deus te falou, mas eu cheguei um pouco atrasado. Então, a imagem, ela é atualizada, você tem que ver, geralmente tem uma informação, né? Então, aqui, ó. Aonde? Se você ver aqui, ó, aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, data da imagem, tá vendo aqui, ó? Ele forma aqui, ó, 4, na verdade é americano, americano coloca o mês na frente, a gente coloca o dia na frente. Mas aqui, no caso, é dia 19 de abril de 2019, tá? Então, beleza, mas assim, questão do meio ambiente para nós técnicos, a gente, como eu vou dizer, digamos, durante uma leitura e interpretação, esses dados não seriam dados confiáveis, né? Como é que a gente pode tratar dessa forma, digamos, quando for fazer um relatório, quando for fazer uma interpretação? Então, se você for fazer o relatório, tem duas formas, ou você faz o relatório, ou você lê o relatório. Ambos, você tem que, se você é o leitor, você tem que ir na seção de referências, bibliográficas, né? Lá vai ter lá as referências, onde o autor puxou. Agora, se você é o autor, ou seja, você está fazendo o relatório, você tem que buscar fontes confiáveis. Geralmente, as fontes confiáveis são os órgãos públicos, IBGE, as prefeituras, os estados, entendeu? Ou, às vezes, o exército. Você tem que pegar dados públicos. Então, é através deles que eu vou conseguir imagens, digamos assim, mais atualizadas, digamos assim, próximo da data que eu estou fazendo, a emissão do relatório ou não, né? Então, aí vai depender muito. O que acontece? Você até adiantou o que eu ia falar. Na questão das imagens, não, tudo bem, tem empresas que são, elas trabalham com isso. Elas vendem imagens para o pessoal do meio ambiente, entendeu? Inclusive, imagens novas, como imagens antigas, imagens de 10, 30 anos atrás, entendeu? Quer um exemplo? Certo. Aqui em São Paulo, se você vir aqui, digita aqui, base, aerofotometria, por exemplo. Essa empresa aqui, ela é uma empresa, assim, bem conceituada no ramo. Por quê? Certo. Essa base, é uma empresa que tem mais de 50 anos. Ela, por exemplo, fez o mapeamento de São Paulo inteiro, da prefeitura, nos anos 2000, 2002, ela mapeou São Paulo inteiro, com, na época não existia drone, né? Ela mapeou com, com avião mesmo, colocou uma câmera embaixo do avião e fotografou São Paulo inteiro, tá? Mas assim... Eu estou perguntando, professor, pode falar. Pode falar, pode falar. Não, eu estou perguntando, porque esse dia estava passando no jornal, né? A questão da Amazônica, né? Da Amazônia, perdão. Da queima, tudo mais. E tinha um satélite que era usado pelos institutos de meio ambiente, que eles fotografavam em tempo real, para sinalizar, para criar um sinal de alerta, né? E era tudo em tempo real. Mas assim, questão... Porque era pago, que nem você estava informando, mas tem outros meios também, não é? Esse que você falou da Amazonas, é esse carinha aqui, ó. Você vê aqui na internet, ó. É o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Ele tem uma aba que são os satélites online, você consegue acompanhar em tempo real o satélite, tá? Eu não vou abrir aqui, porque senão a minha internet vai ficar muito lenta, tá? Mas aqui você tem, ó, você consegue... Na verdade, assim, quando eu falar tempo real, tem um delay de duas, três horas, né? Tem um certo atraso, né? Não é realmente tempo real, por questão da internet, né? Mas assim... Ele serve como base quando você for fazer, emitir algum relatório assim? Pode ser? Serve, só que no caso, você não vai... Nesse caso, você não vai usar uma imagem, você não vai usar essa imagem que é usada, por exemplo, no noticiário, né? No Jornal Nacional. Porque é uma imagem que ela é atualizada em tempo real, só que ela é uma imagem que não tem uma resolução boa, entendeu? É uma imagem que você não consegue trabalhar nela, você só consegue ver o quê? Só o que é cinza, que foi queimado, e o que é verde, que está intacto, certo? Mas você tem assim, você tem uma qualidade ruim. Então, para você trabalhar com relatório, com mapas, você tem que usar o que a gente chama de imagens de alta resolução, ou seja, imagens com bastante pixels, para ter uma qualidade boa, tá? Essas imagens que você vê no noticiário, não servem. Elas são imagens de tempo real, mas só que tem uma qualidade baixa, entendeu? Aham. Entendi. Valeu, Bruce, obrigado. Então, voltando aqui, eu estava falando das escalas, né? Então, por exemplo, aqui, eu vou tentar abrir esse mapa aqui para vocês verem a diferença. Olha só. Aqui é o estado de São Paulo, tá vendo? Mapa do estado de São Paulo. Tá vendo aqui, ó? Se eu observar aqui no mapa, né? O que o mapa tem que ter? Eu vou dar um zoom, né? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui se tu escala? Quer dizer o quê? Esse mapa aqui, ele está na escala 1 para 1 milhão. Ou seja, esse mapa aqui, ele está 1 milhão de vezes menor do que é realmente. Ou seja, se você pegar, ele está até falando aqui, quando você vê a reguinha, é chamado de escala gráfica. Quando você vê aqui, essa medida aqui, ela equivale a 10 quilômetros. E ele fala, e você também tem escala numérica. A escala numérica é um ponto alguma coisa, É um para 100, um para 200, um para 1 milhão. Isso é chamado de escala numérica. Quando você tem a reguinha, a barra, é chamada de escala gráfica, tá? E também tem a escala proporcional, que ele fala o seguinte, ó, nesse caso, nesse mapa aqui, se você pegar uma régua e medir 1 centímetro, vai equivaler a 10 quilômetros. Entendeu? por quê? Porque 1 milhão, certo? 1 milhão, ou seja, 1 milhão de metros, vai equivaler ao quê? A 10, desculpa, 10 quilômetros vai equivaler a 1 centímetro. Então, ele já faz essa proporção para você. Você tem a escala gráfica, ou seja, você vai ter as divisas, então, 0 a 10 quilômetros, 10 a 20, né? Ele vai dar a escala numérica, 1 para 1 milhão, e ele vai dar a escala proporcional, ou seja, se você medir com uma régua, 1 centímetro vai equivaler a 10 quilômetros, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é a ordem de grandeza, tá? Olha esse mapa aqui, na escala 1 para 1 milhão, e olha aquele mapinha lá que eu mostrei para vocês, que era o mapa da casinha, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eu vou abrir o mapa. Professor, você pode repetir que é a escala, se for a escala, é quantas vezes, também é melhor, eu vou abrir o mapa meu mesmo aqui, peraí, eu vou abrir o mapa meu mesmo aqui, peraí. que é o mapa do 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 mapa. O que é que travou aqui, pessoal? Ó, aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó. Isso daqui é um tipo com mapa de meio ambiente, tá? A gente vai ver depois. Isso aqui é o que a gente chama de mapa de uso do solo, né? O que é isso? É o mapa que ele vai mostrar como que a superfície está ocupada. Quando eu falo solo, é a terra, a superfície, né? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu tenho o verde. Aqui que é a legenda, é a simbologia. Então, o que é o verde? O verde, ó, equivale à floresta, tá vendo aqui? Então, aqui, ó, tudo isso aqui é uma floresta, tá vendo? O que é o rosa? O rosa, ó, a área urbanizada, são as cidades, são os bairros, tá vendo aqui, ó? Ó, o que é o roxo aqui, ó? Você tem algumas manchas roxas aqui, ó. O roxo é o quê? Indústria, tá vendo aqui, ó? Indústria. Se eu der um zoom aqui, ó, o que que são essas linhas azuis, ó? Ó, tá vendo que tem várias linhas azuis? Azul tem a ver com água, né, ó, hidrografia, são os rios, tá vendo aqui, ó? São os rios, né? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse verde claro. O que que é esse verde claro? Verde claro é pastagem. O que que é pastagem? É grama, né? É arbustinho, né? Não é árvore, é arbusto, é grama, né? O que mais? Ó, tá vendo que eu tenho um marrom aqui, ó? Esse marrom aqui é um aterro sanitário. Fica lá em Budas Artes, ó, aterro sanitário. Então, isso aqui é um mapa, né? Aí alguém tinha perguntado, o que que é escala? A escala é isso aqui, ó. É a proporção de quanto o seu mapa está reduzido em relação ao tamanho real, tá vendo aqui, ó? Então, aqui eu tenho a escala do mapa, ó. É uma escala gráfica. Quer dizer que essa dimensão aqui, ó, do zero até 12, equivale a 12 quilômetros, tá vendo aqui? Então, se eu peguei o mapa e imprimi ele, certo? Eu imprimi ele, tá? Então, eu sei que esse pedacinho aqui, ó, preto, no mapa, equivale a 2 quilômetros, né? Então, eu poderia pegar meu dedo mesmo, né? Faça esse teste de vocês aí, ó, na tela de vocês agora. Vamos fazer um exercício, ó. Vou diminuir um pouco, deixa eu ver, ó. Pega o seu dedo indicador e o seu polegar. Pega ele mais ou menos aqui do zero ao dois, ó. Tá vendo assim, ó? Pega ele assim, ó. Deixa fixo e posiciona mais ou menos onde tá aqui, ó. Onde tá esse, ó. Quer ver aqui, ó. Pega do zero ao dois e posiciona o seu dedo nessa distância que ficou, né? Tenta não mover, né? E tenta encaixar aqui, ó, em alguma parte do mapa. Onde você, essa distância que você colocou, é como se você estivesse medindo com a régua. Então, quer dizer o quê? Que onde você posicionou aqui o seu polegar no zero, né? E o seu dedo no dois e mover essa distância pro mapa, essa distância vai ter exatamente nesse mapa aqui, dois quilômetros, tá? Então, isso quer dizer escala. É a proporção, é a redução. Então, quanto que o mapa, né, a figura, ela está reduzida em relação ao seu tamanho real. Tá? Então, a escala, ela pode ter dois tipos. A gráfica, que é essa daqui, ou seja, é uma barrinha, tá? E a numérica, né? Esse mapa aqui, nesse caso, eu não coloquei. Mas esse mapa aqui, ele está na escala 1 para 30 mil, tá? É que eu não coloquei aqui. Mas esse mapa, da forma que ele foi feito, ele foi feito no AutoCAD. Ele foi feito numa escala 1 para 30 mil. Então, quer dizer o quê? Que esse mapa, ele está 30 mil vezes menor em relação ao tamanho real, tá? Quer ver outro mapa? Esse mapa aqui é chamado mapa de uso do solo, tá? O uso do solo é como que a superfície, ela está ocupada pelo homem, tá? Tanto artificialmente, que é pelo homem, como naturalmente, né? Pela vegetação, né? Então, isso é chamado de mapa de uso do solo, tá? Quer ver outro mapa aqui, ó? Ó, esse daqui é interessante, ó. Ó, esse daqui é um mapa de hidrografia, tá vendo aqui, ó? É um mapa de hidrografia. Pode ver que o jeitão do mapa é o mesmo, tá vendo aqui, ó? Ó, a máscara dele é a mesma, ó. Tá aqui, ó. A mesma barra de escala, 12 quilômetros. Mas aqui a gente vai ter o quê, ó? A gente vai ter os rios, né? Ó, então você vai ver o seguinte, ó. Os rios que chegam nesse rio principal, que é chamado de afluentes, que são esse verde aqui, desculpa, esse azul escuro, né? E você vai ter os rios menorzinhos, né? Que são esse azul claro, tá vendo? Então, é só você ver na legenda, ó. A mancha azul, ó, é açude e lago, né? A açude é lagoa, represa, né? Então, aqui eu tenho uma represa. E o verde é o rio Cotia, né? Fica lá no município de Cotia. Então, esse rio principal aqui, ó, é o rio Cotia, tá vendo? É o rio verde. E todos os rios que chegam nele, que são esse rio, esse azul escuro, é chamado de rios perenes, tá vendo aqui, ó? O que é um rio perene? É um rio que tem o ano inteiro. Independente se é época de seca ou não, né? Sempre o rio vai estar lá, vai existir. E esses azulzinhos aqui, menores, mais claros, são os rios intermitentes. O que são os rios intermitentes? São aqueles rios que só existem em época de chuva, né? Em época de seca, ele não existe. Ou ele só vai existir quando tiver uma chuva forte, tá? Então, rio perene é o rio que existe o ano inteiro. E rio intermitente é aquele rio que só vai existir em época de chuva, tá? Ou quando tem uma chuva muito forte, tá? Então, isso, na verdade, é um mapa. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é um mapa. O que é um mapa? É uma figura, certo? Que vai ter aqui elementos gráficos. E esses elementos gráficos, você tem que saber o que é. Como você sabe o que é? Pela legenda, né? Legenda ou simbologia, né? Se eu pegasse esse mapa aqui, ó, e arrancasse a legenda dele, vocês iam descobrir o que é? Não, vocês não iam conseguir descobrir. A não ser se você já estivesse trabalhando com isso. Mas você está vendo pela primeira vez. Se eu tirar a legenda, como é que você vai identificar o que é? O que vai ser a linha verde, o que vai ser a linha azul, o que vai ser essa mancha azul claro, você não sabe. Então, um elemento fundamental do mapa, além da escala, é o quê? É a legenda, é a simbologia, é a comunicação, é o que ele está mostrando para você. Ó, a linha verde é o rio, a linha azul escura é o rio Perene, a linha azul claro é o rio intermitente. Ó, essa linha preta aqui, ó, quer dizer o quê? Ó, limite BHRC. O que é o BHRC? Bacia hidrográfica do rio Cotia, isso aqui é uma bacia hidrográfica. Então, tudo que chove aqui, é o rio Cotia, tá vendo aqui, ó? É como se fosse aqui uma muralha aqui de montanhas. Então, quando chove, toda a água vai para dentro e vai cair direto no rio Cotia. E o rio Cotia vai desaguar no rio Tietê. Aqui em cima não está representado. Mas aqui em cima... Opa... Cadê, cadê aqui? Hidrográfica, me perdi aqui, peraí. Aqui em cima... Ué, por que ele não quer dar zoom? Não consigo dar zoom. Aqui em cima, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui bem aqui em cima, o rio Tietê está passando aqui, ó. O rio Cotia, que é essa linha verde, é um tributário, a gente chama de tributário, um afluente, né? Do rio Tietê, tá? Então, é só para vocês terem uma noção. Então, isso daqui é um mapa, né? A gente pode ter outros mapas, ó. Por exemplo, ó. Olha que interessante isso daqui, ó. O mesmo local, ó. Só que aqui é um mapa de pedologia. O que é pedologia? É o tipo do solo, né? Então, essa região aí, ó, a bacia hidrográfica do rio Cotia, ela vai ter esses tipos de solos que está pintado aí, ó. Marronzinho, claro aí, ó, argi solo. Tá vendo aí, ó, o marrom, cambisolo, o azul, o gleisolo. Aqui é a parte de geologia, né? O tipo de solo, se o solo é impermeável ou permeável, né? Se entra muita água nele, ou se entra pouca água nele. Então, isso daqui é um mapa de pedologia. Teologia, você vai ter também, ó, por exemplo, ó, você vai ter um mapa geológico, né? O que é um mapa geológico? O mapa geológico é o que está abaixo do solo. São as rochas, né? Então, olha só. O que é aqui, ó, em azul? Granito, né? Granito é uma pedra ornamental. Em cinza, aqui, ó, em definido. Não consegui definir o que é. Em roxo, aqui, ó, meta-se o título, tá vendo? Em laranja, aqui, ó, é uma rocha chamada monzogranito. E amarelinha aqui, ó, monzogranito. O verde, ó, xisto, né? E o azul, os rios, tá vendo? Então, você pode ter vários mapas representando o mesmo local, tá? Então, basicamente, ó, tinha um perguntado de imagem, né, ó. Imagem de aérea, né, ó. Olha só. Olha que interessante. Vocês conseguem ver que... Lembra que eu falei que esse daqui é um mapa de uso do solo, do lado esquerdo? Que é um mapa que mostra como que o solo, como que a paisagem está ocupada pelo homem, né? Só que de onde esse mapa saiu, ó? Ele saiu do mapa de imagem de satélite. Se vocês repararem, ó, olha a vegetação aqui, ó. E olha o verde aqui, ó, tá vendo? Então, tem uma correspondência, tem uma equivalência, né? Olha a área urbana aqui, ó. Olha a área urbana. Olha o rosa aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui os galpões, ó. Tá vendo aqui, ó, o galpão das empresas, ó, que tá em branco, tá vendo aqui, ó? Os complexos industriais, né, ó. Entendeu? Então, pra que que serve o mapa? O mapa, ele é uma representação do espaço, né? Então, ele é chamado de mapa temático. Aí, eu pergunto pra vocês, o que que é mais fácil de analisar? Como que a superfície tá ocupada? Por uma imagem de satélite, como tá aqui, ou pelo mapa da esquerda? Eu pergunto pra vocês, o que que é mais fácil de interpretar? O da esquerda? O da esquerda. O da esquerda, né? Por quê? O da direita, ele mostra como que é realmente. Mas tudo bem, mas assim, qual é a divisão? Qual é a separação que tá aqui? Eu sei que é a área urbana, mas tudo bem. Mas o que que tem dentro da área urbana, né? Então, assim, aqui o nível de detalhe é muito maior, né? Da imagem aérea. Porém, eu tô tão afastado, eu não consigo ver com detalhe. Agora, quando eu faço, quando eu transformo a ocupação em polígonos, né? Ou seja, em cores, visualmente fica mais fácil. Entendeu? Então, aqui, ó. Professor. Oi. O senhor, no seu tempo, assim, já chegou a ter dúvidas, por exemplo, assim, ah, eu consegui fazer o mapa, puxar o mapa, mas eu tenho dúvidas do que tem na área, assim, no solo. O senhor chegou a ter que ir na área, assim, pra verificar de fato o que havia ali ou não ou nunca precisou? Sim. Aí, isso também é uma questão importante, que é o seguinte, ó. Quando você trabalha com mapa, né? O pessoal que é do termo, a gente fala que mapa é assim. Quando você vai realizar o mapa, existem duas etapas. A etapa de gabinete, que é a parte do computador, né? Você fazer o texto, fazer a parte gráfica, né? Isso é chamada de gabinete. E tem a segunda parte, que é a chamada parte de campo. O que é a de campo? É a visita a campo. É você fazer uma expedição, né? Então, o que acontece? Quando você vai fazer um mapa, dependendo do tipo de mapa que você for fazer, é pra validar a informação, entendeu? Porque, assim, uma coisa, você vê a imagem de cima. Isso aqui é você vendo uma imagem de cima. Agora, outra coisa é você ir pro local e ver com... Muda muito a percepção, tá? Por exemplo, ó. Eu posso chegar pra vocês e falar o seguinte, ó. Ó, ó. Aqui, o que tá em cinza aqui, ó. Pera aí, ó. O que tá aqui, ó. O que tá em marrom é um aterro sanitário, certo? E eu afirmo, eu confirmo pra vocês que nessa bacia inteira, nessa bacia ideográfica inteira, só existe, só esse aterro. Fica lá em Embu das Artes, tá? Ali em Embu. Não sei se alguém é da região dali, né? Esse lado aqui é Embu, tá bom na serra e tal. Então, aqui, ó. O que acontece? Aqui eu tenho um aterro. Só que é o seguinte, eu não sei como que é os arredores desse aterro. Entendeu? Eu não sei. Então, assim, o mapa, ele mostra pra você uma visão geral, tá? Agora, pra você verificar se o seu mapa tá correto, você precisa ir pra campo. Né? Por exemplo, ó. Eu tô falando que aqui, ó. Tá vendo que tem uns pontinhos vermelhos aqui, pessoal? Tá vendo aqui, ó. Tem uns pontinhos vermelhos, tá vendo aqui? Uns polígonos vermelhos. Se a gente vê aqui na legenda, o que quer dizer o polígono vermelho? Comunidade, né? Que é o nome bonito pra favela, né? Comunidade é favela. Então, tudo bem. Eu falei aqui que aqui é uma favela. Só que quem me garante que se eu for nesse local aqui, ó, ainda é uma favela? Vai que aqui já virou uma coave, por exemplo. Urbanizou, entendeu? Regularizou. Então, aqui deixou de ser favela e virou área urbana, entendeu? Ou, por exemplo, ó. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é a área urbana, né? Que é esse rosa claro, né? Então, eu tenho aqui algumas porções de área vegetal, que seria a floresta. Essas porções aqui são parques ou praças, né? Mas, por exemplo, quem me garante que esse pedacinho aqui, ó, que tá dizendo que é floresta, quem me garante que esse pedaço aqui ainda é uma vegetação? Pode acontecer disso daqui ter derrubado tudo e ter virado um condomínio fechado, entendeu? Então, o que acontece? O mapa... Por isso que é importante no mapa, pessoal, ter o quê? Ter a data, tá? É importante ter a data no mapa. Ó. O uso do solo, 2019. Então, quer dizer que esse mapa aqui, ó, é de 2019, né? Ou seja, daqui pra frente, eu não sei como ele tá, porque eu não fui pra campo saber, entendeu? Eu sei que em 2019, em janeiro de 2019, a bacia do rio Cotia era exatamente assim, ó. Dessa forma aqui, tá? Daqui pra frente, eu não sei. Por quê? Eu não acompanhei mais. O mapa, ele... A gente fala que o mapa é atemporal, né? O que é atemporal? Que não depende do tempo. Então, o mapa, ele... É uma foto. É um registro, ó. Pá! 2019 era assim a bacia do rio Cotia. Daqui pra frente, eu não sei. Tá? Então, voltando aqui. O que eu queria dizer pra vocês, né? Esse daqui é um mapa... Quer ver, ó? Cadê, cadê? Deixa eu voltar no, por exemplo, o mapa de geologia, né? Aqui, ó. O mapa de geologia. Ó. Esse mapa aqui, ele tá na escala 1 pra 30 mil, né? Mas, por exemplo, eu dou aula pro pessoal de edificações. Pessoal de edificações, nunca vi isso aqui em um ano de curso. Por quê? Porque o foco deles é outra coisa. O foco deles é isso daqui, ó. Pessoal de edificações é isso daqui, ó. E aí, ó. Vou abrir aqui o AutoCAD. Pra quem não conhece, o AutoCAD é uma ferramenta pra desenhar, tá? Inclusive, também dá pra fazer mapa no AutoCAD. Meu Deus. Por exemplo, o pessoal de edificações trabalha com isso, ó. Isso aqui, ó. Ó. Essa casinha. Na verdade, isso daqui nem tá com escala, né? Deixa eu pegar outra que tá com escala, porque isso aqui não tá com escala. Ó. Ó. Por exemplo, ó. Ó. Esse desenho aqui, ó. Ele tá... Deixa eu colocar no modo aqui, ó. Esse desenho aqui, ó. Na verdade, ele tá na escala 1 pra 50. Ó. Então, o que eu quero dizer pra vocês, ó, é o seguinte, ó. O pessoal de construção civil trabalha com isso. No máximo, um prédio, um hospital, entendeu? Agora, o que eu quero que vocês entendam é a ordem de grandeza. Eu vou pegar aquele mapa e vou jogar aqui no CAD, quer ver, ó. Olha a diferença, quer ver? Olha que coisa absurda, quer ver? Ó, eu vou pegar aquele mapa lá de... de geologia, né? Eu vou pegar aquele mapa, esse mapa aqui, ó. Eu vou copiar ele e vou colocar ele em tamanho natural, né? Ó. Ó, joguei aqui no AutoCAD, mas aqui ele tá bem pequenininho, né? Ó, ele tá... O mapa tá menor que a casa, né? Eu vou colocar esse mapa em tamanho real. Olha o tamanho absurdo que fica o apartamento em relação ao mapa. Olha só, sumiu, ó. Tá vendo aqui? Aqui, ó, a planta tá em tamanho real. Ó, olha só, sumiu o apartamento. Se eu pegar o apartamento aqui, ó, e copiar ele pro mapa, olha... Olha a insignificância dele, olha o tamanho dele em relação ao mapa, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, ó. Ó, o mapa em tamanho real. E olha o apartamentinho, ó. Ó, ó. É uma formiguinha, tá vendo? Ó. Ó. Tá vendo? Então, é isso que eu quero... Então, isso é chamado de ordem de grandeza. Isso aqui... O papel... O papel A4... Me perdi. Isso aqui no papel A4 é escalão pra 50. Ou seja, a casa está 50 vezes menor. Esse mapa aqui também, no A4, ele é um pra 30 mil. Ou seja, ele está 30 vezes menor do que ele é realmente. Entendeu? A prova real tá aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Olha o tamanho da casinha em relação ao... ao mapa, né? Quantos apartamentos daria pra colocar nesse mapa aqui, ó? Milhões. Milhões. Não sei. Ó. Olha. Você até perde a qualidade da imagem, tá vendo? Você até perde a... Você consegue até ver o pixel, né, da imagem, tá vendo? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Isso daí é chamado de ordem de grandeza, tá? Uma coisa é um pra 50, um pra 100, outra coisa é um pra 30 mil, um pra 10 mil, entendeu? São escalas diferentes, tá? Tudo bem? Deu pra entender? Então, esse daqui, ó, é o AutoCAD, né? Então, o pessoal que trabalha com arquitetura, com construção civil, usa o AutoCAD pra fazer mapa, né? Pra fazer desenho, né? Pra fazer projeto. Então, também pode usar o AutoCAD pra fazer mapa, tá? Deixa eu ver se eu acho um aqui pra mostrar pra vocês também. Eu não vou ter aqui o mapa. Mas, por exemplo, ó, eu posso baixar o mapa feito em AutoCAD, quer ver, ó? Eu posso vir aqui, ó. Eu vou... A gente vai ter só uma aula sobre isso mais pra frente, tá? Que é o GeoSampa. Então, cadê, cadê? Aqui, ó. Eu já assinou. Aqui, GeoSampa. Então, por exemplo, o que é o GeoSampa? É o mapa da cidade, de São Paulo, não é o estado, tá? Da cidade. Aqui, ó, mapa digital da cidade de São Paulo. Também aqui, ó. Eu vou conseguir enxergar, ó. Tá vendo que aqui embaixo ele mostra a escala, olha só. Atualizar, porque esse site é meio estranho ali. Mas ele dá umas bugadas. Peraí. Ó. Professor... Eu queria só fazer a seguinte pergunta. Esse mapa que o senhor está mostrando, que é o GeoSampa, ele tem a projeção política dele, que a gente pode ver o nome dos bairros e etc. a gente também vai usar, né? Oi? Ou não? A gente também vai usar mapas políticos no curso ou não? Depende da finalidade do seu trabalho. Depende da finalidade do seu trabalho. Geralmente, sim. Porque, às vezes, você vai pegar um trabalho e está numa divisa. Peraí que está na má qualidade aqui. Peraí, pessoal. Está numa divisa? É. Às vezes, você vai, por exemplo, você vai trabalhar, trabalhar, por exemplo, num... Um projeto de um aterro sanitário. E esse aterro sanitário, ele pode estar, por exemplo, entre Guarulhos e São Paulo. Certo? Certo. São Paulo, aqui em Amarelo. Tá? Então, aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês. Quando vocês entram no GeoSampa, ele dá a escala do mapa, ó. Aqui embaixo, ó. Presta atenção no número que vai aparecer aqui, ó. Um para... Ó. Um para... 411 mil. Está vendo aqui, ó. Um para 411 mil. Ele dá a barrinha... Essa aqui é a escala numérica. Escala numérica, ou seja, em número. Um para 411 mil. E aqui é a escala gráfica, ó. Então, quer dizer que essa barrinha da esquerda até a direita tem 10 quilômetros no mapa. Se eu der um zoom, olha o que vai acontecer com a escala, ó. Ó. Eu dei um zoom aqui e já abaixou. Já foi para 1 para 200 mil. Está vendo, ó. Na medida que eu aproximo, a escala vai diminuindo. Está vendo? Ó. Ó. 1 para 50, 1 para 51 mil. Ainda não consigo ver as ruas. Mas se eu aproximar, vai chegar uma hora que eu vou conseguir ver as ruas, ó. Por exemplo, vou pegar aqui um bairro famoso aqui, ó. Santana, né? Zona Norte, ó. Aqui é o bairro de Santana. Não consigo ver a rua. Mas se eu der um zoom, ó. Ó. Estou na escala 1 para 25 mil. Ainda não consigo ver as ruas. 1 para 10 mil. Também ainda não consigo ver a rua. Vai chegar uma hora que está demorando para carregar. Mas aqui não. Para 5 mil já deveria mostrar as ruas. Se eu aproximasse mais, eu poderia ver os... Ó. Apareceu. Olha lá. Brasileme, né? A famosa Brasileme. Cadê aqui? Voluntários, né? Então, aqui, ó. Em azul. Vocês podem ver que em mapa, pessoal, azul sempre quer dizer rio, tá? Azul é rio, uma lagoa, uma água, alguma coisa assim. Ó. Está vendo aqui, ó? Aqui, ó. Escalar 1 para 5 mil. Se eu aproximar mais, ó. Ó. Eu vou conseguir... Conseguir ver com mais detalhes. Então, qual que é a ideia? Quanto mais eu aproximo, né? Quanto mais eu vou me aproximando, menor vai ficar a escala. Então, qual que é a ideia? Quanto menor a área de enquadro, menor a escala, só que mais detalhe eu tenho. Quanto maior a escala, menos detalhe eu tenho, só que maior o meu nível de enquadramento. Tá? Não sei se deu para entender. Então, vai depender do quê? Do que você... Qual a finalidade do seu trabalho, tá? Como eu disse, uma coisa é você trabalhar na escala 1 para 50. Fazer o projeto de um apartamento. A reforma de um apartamento. 1 para 50. Ó. 1 para 50. Outra coisa é você trabalhar, por exemplo, com terraplanagem, né? Ó. Ah, eu quero fazer, por exemplo, um projeto de urbanização de uma cidade. Você vai trabalhar nessa escala aqui. 1 para 20 mil, 1 para 30 mil. E aí vai depender do tamanho da sua área, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é a ordem de grandeza, tá? Ou seja, desde a escala 1 para 50, que é a pessoa... Escala que a gente viu 1 para 1 milhão, que é o mapa do Brasil, tá? O mapa de São Paulo. São Paulo que eu mostrei lá. É esse mapa, aquele mapa lá, é do estado de São Paulo, tá? Então, aqui no GeoSampo, ó, eu consigo fazer o quê? Eu consigo trabalhar também com... Tá? Eu consigo baixar na internet o mapa. Tá? Peraí, deixa eu tirar aqui. Eu posso... Eu vou fazer uma demonstração, quer ver? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou pegar a ETEC lá, onde vocês se matricularam, quer ver? Vamos tentar achar a ETESP aqui. Esse site aqui, o problema dele é que ele é muito lento. Pessoal, se tiverem alguma pergunta, vocês podem perguntar, tá bom? Só para fazer uma demonstração. Vocês têm uma disciplina de informática, né? Eu sei que vocês têm. Tem uma disciplina de informática. Informática, aplicada, meio ambiente, alguma coisa assim. Agora, eu não sei se no curso, né? Na disciplina, vocês vão ter a parte de desenho, a parte de mapa, que é o AutoCard. Se vocês não tiverem, tá? Eu acho que vocês não vão ter. Eu vou reservar umas aulas para ensinar vocês a fazer mapa, tá? Porque o foco da disciplina é como interpretar o mapa, não como fazer. Mas eu vou reservar algumas aulas para vocês aprenderem, tá? Eu garanto para vocês que o que eu vou ensinar aqui em escola nenhuma, vocês vão aprender, porque é algo muito específico. Eu não sei se alguém for querer fazer geografia, mas... Vou tentar entrar aqui na E-Test aqui, ó. A E-Test está aqui. Aqui é a subprefeitura da série, né? Vamos ver se a gente consegue achar aqui, ó. Vou conseguir. Onde é que está? Eu acho que eu não vou conseguir, não. Está demorando muito. Para interpretar. Pois. Nos filmes, séries e desenhos, que o protagonista vai para tal lugar com um mapa, ele olha e já sabe para onde tem que ir. Ele está lendo o mapa da mesma forma que você vai ensinar para a gente? Repete a pergunta. Eu não entendi. Como é que é? Em filmes, séries e desenhos, às vezes o protagonista ele tem que ir para tal lugar e ele pega um mapa com alguém e ele só olha para a folha de papel e sabe para onde tem que ir. Ele está lendo o mapa da mesma forma que você vai ensinar para a gente? Então, no caso da série, na verdade, é como se fosse destino chegar, né? Ele está em um lugar, ele quer chegar em outro lugar, certo? Então, o objetivo dele é o destino, é um caminho, né? A forma que a gente... É além disso. Aqui você está interpretando uma imagem que vai te dar não somente um caminho a ser seguido, né? Vira à esquerda, vira à direita. Na verdade, é um mapa fornecendo outras informações, entendeu? São as informações qualitativas, tá? Então, a forma de... Então, só que a questão do mapa... Aí, no caso, tem que ter uma bússola, né? Que, no caso, é onde aponta o norte. Para você ir para qualquer lugar, se você não tem o GPS, ou você se orienta pelas estrelas, né? Que isso... Que é a astronomia. Hoje, quase ninguém conhece isso. Ou você tem que ter uma bússola que indique para você o caminho do norte. Por isso que todo mapa tem o norte, tá? Todo mapa vai ter o norte, ó. Por quê? Para você poder se orientar. Mas não é tão simples assim, não, viu? Depende do... Geralmente, é complicado. Não basta olhar no mapa e sair andando. A não ser se a pessoa tiver muito conhecimento da área que ela está. Mas, por exemplo, se ela vai em um lugar que ela nunca viu, não basta ela olhar o mapa e em dois segundos ela vai chegar. Não. Isso é filme, né? É algo... É ficção. Sempre demora mais. Isso demora muito tempo para interpretar o mapa, entendeu? Por isso que o mapa tem que ser bem feito, né? Tem que ser simples e objetivo, tá? Certo? Deu para atender o que você queria dizer com a sua pergunta? Oi, professora. Estou com a mão levantada já faz um tempinho. Eu... Então, é... O senhor falou que o senhor vai ensinar a gente a fazer mapas, né? Seria tipo uma aula de cartografia, é isso? Sim. Na verdade, pessoal, o nome dessa disciplina aqui... O nome dessa disciplina aqui... O nome da disciplina é leitura, leitura e localização e interpretação de imagens. Mas, na verdade, é cartografia, tá? Na verdade, o termo certo seria cartografia digital. O nome da disciplina, tá? É que o centro, ele tem mania de ficar dando nomes cumpridos, né, para... Vocês podem ver todos os cursos de vocês lá. Em vez de ser informática, é informática aplicada, não sei o quê. Não sei o quê, é... Eu não sei porque ele tem essa mania de colocar bastante nome, mas, na verdade, é uma aula de cartografia, disciplina de cartografia, tá? Beleza, maravilha, valeu, pessoal. Ó, voltando aqui, ó. Pessoal, vamos tentar fechar aqui até as dez para as nove. Ó, tá muito lento aqui. O... Eu vou tentar pegar aqui, ó. Peraí. Aqui, deixa eu ver se eu me encontro aqui, ó. Aqui é Rio Branco. Aqui, ó. Achei. O Retiro. Ó, tá aqui, ó. Aqui, acho que é o Parque da Luz. Ó, aqui, ó. Aqui é a FATEC, ó. Né? Nossa escola tá aqui, ó. Aqui é a praça aqui do Metrô Tiradentes. Aqui é a praça, ó. A FATEC tá aqui, ó. Olha que interessante, ó. Isso aqui é um mapa digital, né? Se a gente pegar, por exemplo, aqui, ó. Eu posso pegar e ver a imagem. Ó, eu posso pegar aqui, ó. Ortofoto 2017, ó. Ortofoto quer dizer imagem, né? Imagem A. Eu sei que vocês têm a loja de português, né? Mas é língua. Não sei o quê. Bebebe. Ó. Eu acho que não... Aqui, ó. Tá carregando. Tá demorando, mas... Olha a qualidade da imagem. Olha que imagem magnífica. Olha o nível da imagem, ó. Olha o nível pessoal da imagem, ó. Mesmo você dando zoom, ó. Você consegue ver com detalhes. Se bobear, você consegue ver até... Até as pessoas aqui, ó. Também é uma imagem de excelente qualidade. Ó. Aqui é a praça. Aqui é o prédio aqui do... Aqui é o Santiago. Aqui é o auditório da FATEC. Ó, aqui é a pracinha da Itespel. Acho que vocês nunca foram lá, né? Por causa da pandemia. Mas aqui... Aqui é a... É a... O Bom Retiro. O bairro do Bom Retiro. Aqui é o Parque da Luz, ó. Aqui é a Estação da Luz, ó. Ó. Deixa eu voltar aqui pro... Ó, que eu tô fora. Aqui, ó. Aqui é a Itespel. A Itespel tá aqui, ó. Não apareceu, ó. Ó, esse prédio aqui, ó. Que eu tô circulando, ó. Esse prédio aqui, ó. É o prédio da Itespel. Ó. Tá vendo? Aqui é a pracinha da Itespel. Ó. Então, ó. Eu vou fazer o download... Dessa... Desse quadro aqui pro AutoCAD. Quer ver que legal? Ó. Tá vendo aqui, ó. Em azul. Isso aqui em azul é uma quadra. Tá vendo? É um pedaço de um mapa, ó. Download. Ó. Tá carregando aqui, ó. Pra vocês é o mapa pronto. O mapa já tá feito. É o mapa feito em AutoCAD. Vou baixar o PDF também. Tá vendo? Vamos abrir o PDF, ó. Demora um pouquinho. Ó. Ó. Tá vendo aqui, ó. Ó o mapa aqui, ó. Esse aqui é o mapa ali da Itesp. Tá? Ó. É o mapa da Itesp, ó. Então, a gente pode ver o quê, ó. A gente consegue ver aqui em vermelho, ó. Só de bater o olho, a gente já consegue ver as ruas. Tá vendo aqui, ó. As ruas. E aqui o nome das ruas. Tá vendo aqui, ó. Olha só. Olha o mapinha aqui, ó. Olha que interessante, ó. Aqui, ó. Olha a escala aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. Da forma que ele tá, ó. O jeito que ele tá, ó. Ele foi feito em qual escala, ó. Ó. Escala. Cadê? Aqui, ó. Ó. Escala numérica. Quando você tá a escala, um pra mil. Ó. Esse mapa aqui tá na escala um pra mil. E olha a barra de escala gráfica aqui, ó. Escala gráfica, ó. Ó. Então, quer dizer que no mapa, se você pegar a régua e medir do zero ao cem, provavelmente vai dar dez centímetros, né? Então, no mapa, dez centímetros no mapa, dez centímetros na régua, né? Dez centímetros na régua. Esse pedacinho aqui do zero ao cem, se você medir com a régua, vai dar dez centímetros. Esses dez centímetros no mapa equivalem a... Ó. Tá vendo aqui, ó. Aí aqui a gente tem um mapa, ó. Olha aqui, ó. Ó a praça. Fernando. Tá vendo a praça aqui, né? Aqui tá a polícia, ó. Polícia Militar, a rota, né? Aqui, ó. Centro Estadual. Olha em amarelo aqui, ó. Centro Estadual de Educação Tecnológica. Paula Souza. Faculdade de Tecnologia, ó. Olha a nossa escola aqui, ó. FATEC e TESP, ó. Escola Técnica Estadual. Olha ela aqui, ó. Linha amarela. Mas beleza, professor. Mas o que quer dizer a linha amarela? Tem vermelho, tem linha vermelha, linha amarela e linha preta. O que quer dizer isso? Já falei pra vocês. O mapa tem que ter a legenda. Então, você vem na legenda e verifica o que quer dizer as cores das linhas. Tá? Olha lá, ó. Ó a legenda, ó. Convenção, né, ó. Linha vermelha. Sistema viário, meio fio, né? Seria a sarjeta, né? A rua. Ó. Linha rosa. Sistema viário. Viaduto ou ponte, né? Túnel ou ponte. Cinza. Ferrovia. Cinza claro, metrô. Metrovia. Amarelo, ó. Edificações notáveis. Olha que interessante, ó. Em vermelho, quer dizer, edificações. Em amarelo, edificação notável. O que quer dizer se notável? São os prédios públicos, né? Tudo que é público tá pintado de amarelo aqui, ó. Tá vendo? Tá? Ou notável, por exemplo, igreja metodista, o metrô, né? Então, ó. A ideografia, ó. Lembra que eu falei que azul representa rios? Olha só. Olha lá, ó. Ó. Quando você tem um azul claro, é recurso de água intermitente, né? Ou seja, é rio que só existe durante época de chuva. Quando é esse roxinho, é rio perene, ou seja, é rio o ano inteiro, né? Ó. Vamos ver se a gente acha algum rio aqui. A gente sabe que nas cidades os rios estão canalizados, né, pessoal? Eles estão embaixo da terra, né? Mas a gente pode tentar achar algum rio aqui, ó. Vocês podem me ajudar. Vamos ver se a gente acha algum azul aqui, ó. Eu sei que para a direita tem o rio Tamandateí, né? Lá na Hermínia, que vai lá para a Avenida do Estado, né? Mas aqui não dá para enxergar, tá? Aqui provavelmente não vai ter nenhum rio, tá? Mas, ó. Um bom mapa, ele é... Ele tem a legenda. Ele tem a legenda. Ele tem a escala, ó. Ele tem a escala. Está vendo aqui, ó. O título, né? O título. E também uma coisa interessante, ó. Isso daqui é chamada de articulação. O que é articulação, ó? Está vendo esse pontinho preto aqui no mapa, ó? Quer dizer que esse mapa aqui está aberto, ele está posicionado em relação ao município, nesse preto aqui, ó. Está vendo aqui, ó. Então, olha quantos mapas tem em São Paulo, ó. Tem centenas de mapas. Está vendo aqui, ó. Cada quadradinho desse é um mapa. Cada quadradinho representa um bairro, tá? Um bairro não, né? Um conjunto de ruas. E aqui é a articulação, ó. Olha que legal. Esse mapa aqui, ó. Esse mapa aqui, ó. É o mapa 3.312, 433. O da esquerda, né? Que seria ali na região da Luz, ali na região da Rio Branco. Seria aqui, ó. O mapa 3.312, 424. Na direita, que é lá na Armênia, né? Lá na Armênia, no sentido leste, seria o mapa que está à direita aqui, ó. 3.312, 434, que é essa malha. Está vendo aqui, ó? Cada quadradinho desse é um bairro, né? É um mapa. Isso é chamado de mosaico, está vendo? Mosaico ou articulação. Se a gente ver aqui, ó, no mapa, ó. Ó. Está vendo aqui, ó. Esse azul aqui, ó. É aquele preto, né? Mas eu poderia, por exemplo, baixar mais coisas. Eu poderia baixar vários, ó. Quer ver? Eu poderia fazer uma seleção aqui, ó. Ele vai pegar vários mapas. Olha lá. Olha só. Está vendo, ó. Cada quadradinho desse aqui é um mapa. Professor. Oi. Surgiu uma dúvida aqui no chat. É... Corrego Vale? Corrego. Oi? Corrego Vale nessa... Corrego. Corrego. É que, na verdade, pessoal, é assim, cada... É... Rio tem vários nomes. Corrego, Riacho, Ribeirão, Riozinho, Queda d'água. Cada lugar do Brasil tem um nome diferente, mas... Rio é rio, entendeu? Rio, ele sempre vai ter. É como eu falei. O rio, ou ele pode ser, o que interessa no rio, se ele é perene, ou seja, se ele corre durante o ano inteiro, ou se ele é intermitente, ou seja, ele só existe em época de chuva ou durante uma chuva forte, tá? Mas o nome dele é que nem apelido. Riacho, Ribeirão, Corrego, é tudo a mesma coisa, tá? Beleza? Beleza, professor. Obrigado. Era a Jéssica que estava com dúvida, ela estava com vergonha de perguntar. Não, não. Pode perguntar, pessoal. Então, aqui, tem os rios. Então, para fechar aqui, pessoal, tá? Para fechar aqui, eu vou encerrar por aqui, tá bom? Na aula que vem a gente já começa. Mas aqui é só para vocês terem uma degustação aqui do que a gente vai aprender, beleza? Então, aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês, por último, vou vender meu peixe, né? Então, a gente entra aqui no YouTube, deixa eu entrar aqui no... Tem um canalzinho no YouTube, aí vou pedir para fazer como todo YouTuber chato faz, né? Se inscreve, dá joinha, compartilha, sei lá o quê. Você entra aqui no YouTube? A gente tinha uma parte do rio Saracura, que está canalizado. Ele desaguava ali no Parque da Luz, ali. Tem até um tubo que os arqueólogos descobriram, mas o curso foi desviado. Por isso que não aparece mais no mapa atualmente. Entendi. Mas, então, o rio, o que acontece? O mapa tem esse detalhe. Mesmo o rio estando canalizado, ele pode estar representado. Só que ele pode estar representado tracejado, entendeu? Por exemplo, ó. Às vezes, o rio, ele pode estar assim, ó. Por exemplo, ó. Eu vou fazer aqui no card, ó. Você poderia ter uma representação assim, ó. Um rio dessa forma. Tá vendo? E você poderia ter esse mesmo rio, só tracejado. Ah, entendi, agora. Veio, ó. Vamos ver se eu consigo aqui, peraí. Peraí. Ou, por exemplo, é que aqui eu não vou conseguir tracejar, por causa que... Essa porcaria aqui que... Tá desconfigurada. Mas, por exemplo, vou... Um rio escuro, um rio, é evidente que você consegue enxergar. Tá vendo? Poderia estar assim na legenda. Ah, tá. Entendi. É verdade. Por exemplo, rio visível. Entendeu? Por exemplo, você poderia ter um rio visível. Aí é tudo questão de legenda. Poderia ter um rio visível. Um rio analisado. E aí mudaria a cor. Entendeu? Tudo vai depender da cor. Entendeu? Então, o mapa, ele pode ser representado de várias formas. A gente tem dois padrões básicos, que é o quê? Você viu um mapa. Verde. Verde quer dizer vegetação. Azul quer dizer hidrografia. Rio. Isso é uma lei universal. Tipo, qualquer lugar do mundo, rio sempre vai estar representado por azul. E verde sempre vai estar relacionado à vegetação. Isso é uma regra... É só essas duas regras, na verdade, que você tem que seguir. Então, aqui, ó. O que eu queria mostrar para vocês, né? Como é que eu saio aqui? Ó. Vocês vão entrar aqui no YouTube e vão entrar aqui no meu canal. Ele se chama RBCAD. Tá? Ó. Aí, todas as aulas eu vou postar aqui no canal. Vou criar uma playlist para vocês, tá? Que vai ser meio ambiente e cartografia. Tem cursos de autocad, tem cursos de cartografia, tá? Então, aqui tem bastante material. Tanto o pessoal de edificações, como o pessoal também de meio ambiente. Então, aqui vocês vão ver vídeos, assim, que no começo vocês podem até estranhar. Porque são conceitos avançados de cartografia, tá? Mas, até o final do curso, vocês vão estar já manjando tudo, tá? Então, aqui, ó. Na playlist, ó. Já tem bastante coisa, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho um curso aqui, ó. Curso de geoprocessamento, ó. Que a gente vai ver. Vou mostrar para vocês agora, né? É, o Switch Home, que é fazer maquete eletrônica. Tá vendo? Google Earth, que a gente vai usar bastante. Tem um curso aqui com... Já, ó. Eu vou até copiar aqui no link, no chat. Eu recomendo vocês assistirem esses vídeos aqui, tá? Ó. Que é uma playlist que ensina como mexer no Google Earth, tá? É bem simples. Mas eu quero que vocês já, quando vocês estiverem um tempinho, para vocês já se habituando, tá? Vou colar aqui no chat. O link do curso do Google Earth Pro, tá bom? Para vocês irem se familiarizando. Mas não foi por quê. Depois vocês veem, pessoal, se foi o link, tá? A minha internet está lenta. Ó. Foi, professor. Acabou de chegar. Foi? Foi, acabou de chegar. Tá. Tava bom, né? Ó. Então, aqui, ó. Tá vendo? Eu ensino aqui, ó. Como fazer. Tá vendo? Inclusive, a gente vai fazer mapas. Dá para fazer... Mas dá para fazer. Dá para fazer vários mapinhas legais aqui no Google Earth. Inclusive, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício já de como fazer um mapa no Google Earth. Tá bom? Então, tem vídeo aqui de como ver as imagens. Tem bastante coisa, tá? Aí, qual que é a ideia? Toda aula, vai ter uma playlist aqui para vocês, chamado Cartografia Meio Ambiente, tá? Aí, toda aula, eu vou postar aqui, tá? Para vocês se familiarizando, tá bom? Vou criar uma playlist aqui, chamado Cartografia Meio Ambiente, MA. E aí, todas as aulas eu vou postando aqui, tá bom? Beleza, pessoal? Então, espero que vocês aí sejam bem-vindos. A mensagem que eu queria passar era essa, beleza? Então, se tiver perguntas aí, pode falar. É, só queria fazer uma pergunta. O link não chegou para mim, você poderia passar de novo? Eu mandei aqui, ó. Saiu agora aqui no chat, ó. Tá aqui, ó. E aí, o que foi? Beleza, pessoal? Agora, agora eu estou vendo, estou vendo. Tá. Então, bem, o senhor queria... Tem mais gente aqui que queria entrar? Ah, não. Então, era isso, pessoal, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não? Então, a gente encerra por aqui e a gente volta semana que vem, então, tá bom? Beleza? Então, beleza, pessoal. Então, obrigado aí e até semana que vem. Boa noite para todos, tá bom? Eu sei também. Boa noite. Boa noite. Só lembrando, a aula vai estar... Vocês vão lá no YouTube que a aula vai estar lá, tá bom? O link da aula, tá? Essa aula aqui, beleza? Então, eu vou parar de gravar aqui. Eu vou sair. E aí E aí